Como a Tereza Cristina, que me acompanha neste dia de hoje, nos ajuda a vencer obstáculos. A Tereza bem sabe que o mundo atravessa um problema sério com fertilizantes. Desde março do ano passado, nós trabalhamos nisso. O problema eclodiu há poucos meses, mas vínhamos já tomando providência no tocante a isso. Nós não podemos deixar que ocorra no Brasil e no mundo uma guerra pela segurança alimentar. Podemos ficar sem muita coisa, mas sem alimento é impossível sobreviver. A Tereza bem sabe que a Tereza é impossível sobreviver.